Para enfrentar o calor de Goiânia, o cantor Leonardo tem uma receita. Goiânia hoje está fazendo 37 graus. Aí eu estou comendo aqui um sorvetinho com copacola, né? Chama vaca preta, viu? Se você está roça aí, conhece bem. E sorvete com guaraná, chama vaca amarela. Afinal, estamos numa cidade que parece ter um calor de chamas subindo. Tanto que dá até para fritar ovo no asfalto. E piscina de água fria? Aqui é só se botar gelo. Até cachorro precisa de uma, mesmo que improvisada, para aliviar o calor. E no fim do dia, quem quer um banho refrescante, só se for com adaptação no chuveiro. E para dormir, ar-condicionado, de shopping para dar conta. Resolvi o calor de 50 graus de Goiânia. Fui dormir no shopping. Até quem vem de fora, logo percebe que o calor por aqui é diferenciado. É um grande prazer para mim estar aqui visitando a sauna de vocês. Goiânia é o primeiro lugar que eu vi que tem um chuveiro com opção de água fria e água quente. Foi a primeira vez. Gerson é ambientalista e explica que tudo isso é resultado do El Ninho. Fenômeno exemplificado com o aquecimento das águas do Pacífico. E que aflorou os efeitos do aquecimento global. Nós falamos que está aquecendo, está aquecendo, mas o El Ninho segurava os efeitos. Agora, quando chegou El Ninho, os efeitos do aquecimento global vêm de uma vez e nos atingem dessa forma tão dramática. Goiânia bateu um novo recorde de temperatura para o mês de novembro. Nessa quinta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os termômetros chegaram a registrar 39,7 graus. Isso durante o período da tarde. O número é o maior desde 1961, quando começaram as medições. Para esse fim de semana, tem previsão de chuva. Melhorou um pouco. Mas, para quem se animou com o tempo mais fresco, mais nublado em alguns bairros de Goiânia e com a informação de chegada de chuva, pode se preparar para o contrário. Principalmente no mês de dezembro, quando a previsão é de temperatura muito elevada. Maior do que todas as outras, inclusive, já registradas durante este ano. Vamos permanecer com chuvas irregulares aqui para o estado de Goiás. Então, algumas regiões, chuvas abaixo da média, outras dentro da média. E as temperaturas ainda vão continuar ligeiramente acima da média. É preciso rever principalmente as atitudes comerciais. Agora, para que a humanidade possa existir sem grandes impactos no futuro. Parece engraçado a gente brincar com tantos memes. Mas, se algo não for feito, esse dia que você acha que é o mais quente da sua vida, no futuro, pode ser considerado o mais frio. Ou seja, vai piorar. Estamos abrindo novos campos de petróleo para explorar na Foz do Amazonas. Também nos outros países, na Arábia, não tem nenhuma perspectiva de redução da produção. E esse petróleo, que a gente tira o carbono que está confinado embaixo da terra, queima e joga ele para a atmosfera, é que é o grande responsável pelas mudanças climáticas e pelo crescimento do planeta.